Em Além da Ilusão, hoje Joaquim e Isadora flagam o maior beijão de Rafael e Olívia. Acompanhe. Avisado por Onofre que Olívia está apaixonada pelo padre e que o namoro de Rafael e ela é um fake, Joaquim leva Isadora para desmascarar o casal. Os dois acabarão presenciando um beijo para valer entre o mais novo casal da vila. A armação começa com a ida de Davi até a fábrica para deixar um bilhete com Olívia. Propositalmente, ele deixará dentro do casaco que será esquecido em sua mesa. A encenação não passará despercebida por Onofre que levará a história até Joaquim, fazendo uma fofoca. Certo que irá presenciar a farsa entre os dois, Joaquim leva Isadora para o estoque. E os dois ficam escondidos, acompanhando tudo. Davi dirá para Olívia, ciente da presença de Joaquim e Isadora. A cigana me deu essa pátua de proteção. A partir de hoje, ela também vai proteger o nosso amor. Em seguida, vai virar e vai dar maior beijão. Um beijo de amor, gente! Isadora e Joaquim vão ficar com cara de pasmos, os dois patetas. Então, galera, o que vocês acham? Acham que vai rolar algum sentimento mesmo entre Olívia e Rafael, que é o Davi? Deixe aqui embaixo o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, continue por aqui. Pois assim você ajuda muito o nosso trabalho.